Os serviços Xbox Game Pass e PC Game Pass já tem confirmado a integração de 31 novos jogos em seu catálogo em 2022, sendo que muitos dos títulos chegarão ao serviço exatamente no dia do seu lançamento. Um dos jogos será Atomic Heart, um jogo de tiro em primeira pessoa sendo desenvolvido pela Moonfish. Em sua trama o jogador assume o papel de um agente especial que está investigando um evento catastrófico na instalação número 3826 que fica na União Soviética. Sua missão é eliminar os monstros robóticos que surgiram ao local além de evitar o vazamento de informações que ameaçam destruir o mundo inteiro. Falando sobre sua jogabilidade o jogador deve explorar as enormes instalações de pesquisa fazendo uso de um arsenal composto por cerca de 30 armas, dentre armas brancas de combate corpo a corpo e armas de fogo para combates à distância. Atomic Heart está sendo desenvolvido para os consoles Xbox One, Xbox Series e PC, já seu lançamento vai acontecer em uma data ainda não definida de 2022. Deixando destacado que atualmente existe três diferentes modalidades de assinatura, sendo elas o Xbox Game Pass, assinatura que dá acesso apenas nos consoles, o PC Game Pass, que dá acesso apenas no PC, e o Xbox Game Pass Ultimate, que dá acesso no PC, consoles e também em dispositivos mobile via nuvem. Para ter mais informações sobre os serviços basta acessar os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado! O desconhecido de achar ascampéis do vídeo, cara! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL